Bom, hoje é dia 10 de junho, faltam três meses pra filmagem. 19 de agosto, 10 horas da noite. Começou, né? Começou esconderijo. Começou! A cena que a gente tá se preparando agora... Agora a gente tá em planfórdia. A gente vai fazer uma cena lá. Isso, tá muito calor. Acordando 5 horas da manhã. Locação irada, bem grande. O que é isso? Pode estudar, por favor. Não tem mais beijo. Mas também a gente beijou pra caramba, né? Esse trabalho que a gente tá fazendo não é fácil. O que você vai se identificar? Raquel ou Malu? Eu... Eu não me projetei no personagem da Raquel porque a Raquel não me representa. Eu já me vi como Malu, eu já me vi como Raquel. Eu acho que... Eu tô em constante mudança, assim. Quer dizer, mais ou menos. Cara, eu acho que todo mundo tem um momento Malu e um momento Raquel. Ela toma uma atitude que é muito julgada e criticada, que é você abandonar uma coisa em prol de outra. Eu quis defender a atitude dela. Mas se eu for falar de representatividade em relação a mim, eu me aproximo mais com a Malu do que com a Raquel. E não pelo fato do relacionamento, dela ter ficado e sofrido. Já fiz pessoas sofrerem. Eu acho que a partir daí eu me desconstruir e construir uma coisa melhor. A gente constrói as nossas experiências em relacionamento com o misto das duas. Teve uma fase da minha vida que eu me identificaria muito com a Raquel. Mas hoje eu me identifico muito com a Malu. Eu jamais me imaginaria fugindo de um problema. Então eu sou quem fica. Eu sou a Malu. Eu me vejo quase completamente descrito na Malu. Comecei falando que eu sou ruim com palavras. Eu acho que eu sou muito visual. Eu ponho pra fora desse mesmo jeito que ela. Sem dúvida nenhuma eu sei o que ficou. Deve ser difícil demais. Tu passar por uma situação assim e ter que reviver isso oito anos depois, sacou? A relação que eu tenho com elas é um medo desse abandono, sabe? Acontecer. Eu acho que eu nunca fiz uma personagem tão próxima assim. De personalidade mesmo. Tem coisas no texto da Malu que sou eu, cara. E se isolar, empaquetar e estar sem internet. E foi exatamente o que eu fiz. Eu me isolei completamente. Eu saí das redes sociais. Eu fiquei o mais afastada possível da internet. E de repente quando eu decido voltar pra esse mundo virtual eu vejo o chamado pra série. E é a Malu que está me chamando, sabe? É muito engraçado. E a Malu é artista, né? Ela se revela na arte dela. Eu me revelo na minha arte. Ela se entrega pra pintura. Eu me entrego pras minhas personagens. Esse conflito, essa coisa que ela não consegue lidar. Não é que ela não consegue lidar com a Raquel. Ela não consegue lidar com ela. E a Raquel é muito maluca também. Acho que eu não seria que nem ela. Eu me aproximo mais com a Malu do que com a Raquel. E não pelo fato do relacionamento, dela ter ficado e sofrido. Mas porque ela é uma artista. Porque ela na série vai viver uma situação que ela precisa viver. E eu acho que às vezes a gente precisa ser passional mesmo. E eu sou e fui muito passional. Então eu acho que se eu for falar de identificação, eu tô muito mais pra Malu do que pra Raquel. Mas eu tô tentando defender a Raquel. Porque teve um bom motivo, entendeu? A gente tenta. É complicado você vilanizar alguém. Relacionamento não tem isso. As pessoas, elas têm as suas confusões, os seus sentimentos, os seus medos, os seus traumas. É tudo muito junto. Não tem como você entrar numa relação e esquecer tudo o que você passou. Porque aquilo ali faz parte de você. Eu gosto muito do personagem da Raquel. Muito. Eu consigo me ver ali em algumas situações da minha vida. A Raquel é loucura, né? A Raquel vive. A Raquel ama. A Raquel sente. A Raquel confusa. A Raquel... Ela se atrapalha. É muito gostoso isso. Ela se atrapalha. E eu me atrapalho demais. Apesar do que ela fez, eu... Sei lá, eu consigo entender. Não dá uma licença poética, assim. Não conta pra ninguém, não. Mas eu gosto dela. Nossa senhora. Eu me identifico 100% com ela. Ah, eu sou mais Patrícia. Com certeza. Eu queria saber aonde você se esconde. É porque esconder tem uma conotação ruim, né? E eu acho que nem sempre é ruim. Eu não me escondo muito, não. De verdade. Caramba, eu me escondo atrás dos meus ideais. Eu me escondo atrás da minha profissão, atrás dos meus familiares. Eu me escondo atrás da Mané Produções. Eu me escondo atrás da minha equipe. Eu me escondo porque eu confio demais aonde a gente pisa. E por confiar demais, eu tenho certeza que eu posso me esconder e deixar os outros aparecerem. Cara, eu acho que eu me escondo através das imagens. Nelas eu vejo mais o mundo de uma forma mais minha, sabe? Olhar o mundo inteiro, amplo, sabe? E sim num recorte. Eu me escondo, eu acho que é do ser humano. Na minha solidão. Eu adoro ficar sozinha. E ficar na minha bolha, ficar no meu mundo. O meu espaço, ele é muito importante pra mim. Eu sou uma pessoa muito assim de ouvir pouco, de falar bem pouco mesmo. Então, na verdade, onde eu me escondo é em mim mesma. De uma falsa segurança. Ou sorriso, talvez. Principalmente os sorrisos. Eu me escondo num negócio meio... Num jeito meio palhaço, sabe? Minha vida nunca foi fácil. Eu sempre tive o negócio de me sentir incluído. Porque fazia muita graça. Sempre parecia muito feliz. Aquela história do palhaço triste. Sabe? Eu me escondo muito, na verdade. E quando alguém consegue me revelar, é extremamente constrangedor. O texto do esconderijo tem muito da minha história. Muito da história dos relacionamentos que eu tive. Das minhas amigas, das coisas que eu vi. Então, ele é, sim, de uma certa forma, no momento, O meu maior esconderijo. Eu acho que se esconder e se revelar, eles trabalham parecidos ou lado a lado. É difícil me revelar. Tem coisas que eu ainda não conheço de mim. Eu acho que ele me revela através da minha arte. Eu tenho uma coisa dentro de mim, E que eu preciso trazer aquilo pra fora, de algum jeito palpável. De algum jeito que as outras pessoas, ou que eu mesma perceba, Que aquilo pôde vir pra fora. Eu acabo mostrando quem eu sou no dia-a-dia. Você é co-convivendo com as pessoas que estão ali. Quando eu me comunico. Minha companheira, ela sabe. Acho que é ela. Todos os amigos que já viram esse meu lado mais cansado, Não há 10% do que eu consigo demonstrar com uma pessoa que realmente me entende. Geralmente, quando eu chego num lugar, as pessoas falam, Ai, Karen, chegou. Porque eu chego falando alto, eu chego falando com todo mundo. Então, eu me revelo, geralmente, na grandeza dos movimentos. Eu me apaixono, sabe? Eu tenho uma facilidade de me apaixonar. Eu me apaixono pelas pessoas. Uma pessoa diferente por cada dia. E essa paixão é verdadeira. E eu tenho a necessidade de revelar os meus amores. Eu acho que é na música. Eu toco no carnaval, em alguns blocos. É onde eu, vamos dizer assim, boto minha cara no solo, digamos. O modo de eu me revelar pro mundo, o modo de eu me apresentar pro mundo, sabe? Se não é me mostrando, é o meu olhar. E a minha forma mais interior e exterior tá atrelada a isso. Tá atrelada a câmera, a produção. Eu me revelo nas minhas personagens. É um pouco clichê até falar isso, né? Uma atriz fala isso. Mas em todas elas, em todas elas, tem um pouquinho de mim. Ou muito de mim. E a maioria disso, assim, a maioria dessas características as pessoas não sabem, elas não conhecem. Porque eu me revelo muito pouco. E aí, colocando essas coisinhas, dessas personagens, é onde eu me revelo sem me revelar. Onde eu me revelo é no amor, na paixão. Se eu sinto, não me importa se a pessoa sente, se na amizade, no amor, não me importa. Eu preciso que esse amor, esse sentimento seja revelado. Ele exista de uma forma material aqui, viva. Eu me revelo, eu acho, por trás da câmera. Porque o que vai à frente é o que tá escrito, é o que alguém tá falando por mim. E atrás disso, quem convive comigo, sejam os meus amigos que estão trabalhando comigo, ou na vida real, ou enfim, os profissionais. Mas esse momento que a gente tá atrás da câmera, seja trabalhando, ou seja, no corta, e vamos conversar, eu me sinto absolutamente despreocupada. E eu acho que é onde a gente mostra a verdade e acaba saindo. Pra mim, de mentira e de esconderijo, eu deixo pro texto. Nossa, que profundo isso, hein? Eu, Simone e o personagem? Uh! Eu sou muito boa. Ah, tá. Tem que pensar um pouquinho. Eu tô muito tímida. Bom, como posso dizer? O que é Tatiana feia da puta com essas perguntas? Corta! Acabou! Temos um acerto! Ah! Acabou! Acabou! Nos vemos quando? Na segunda temporada! Valeu, galera! Muito boa, eu queria muito, muito, de coração, agradecer a cada um de vocês. Desculpa qualquer coisa, que a gente fica nervosa e tem que manter o controle. Eu sou eternamente grata a cada um de vocês que estavam aqui e dos que já foram. O trabalho tá lindo, tá incrível. Vocês todos foram muito, muito foda. Cada um de vocês. E eu só queria de verdade agradecer e dizer que esse projeto não é meu. Ele não é da Tati, ele não é da Mané, ele não é da 38. Ele é dividido igualmente por cada um de vocês. Quem quiser estar no próximo e até o fim, vai estar comigo e vai estar com a gente. Porque eu não tenho motivo pra tirar ninguém disso. Eu não quero que ninguém abandone. Foi muito coeso. Coisas acontecem, mas quando a gente liga a câmera, tudo funciona. Então, muito obrigada a todos vocês. Temos uma série. Tira a terra na piscina! Jogo! 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 Amém! Legenda Adriana Zanotto